Música Aumentar a participação popular no processo de construção de políticas públicas de imigração. Nesta semana foi criado o Fórum de Participação Popular do Conselho Nacional de Imigração. A ideia é aumentar a participação da sociedade civil, migrantes e entidades com propostas e sugestões ao Conselho. A participação é livre a partir do cadastro da pessoa ou entidade interessada pela Secretaria do Conselho Nacional de Imigração. A primeira edição do Fórum deve ser realizada já no primeiro semestre deste ano. Mais informações no site do Ministério do Trabalho e Emprego. De Brasília, Carolina Becker.